Gustavo Lima. Diga uma coisa, se o Gustavo Lima, ele não é culpado, ele garante que não é culpado, porque ele foi pra Grécia, porque ele vazou e deu carona pro dono lá do joguinho de azar. Ô Gustavo Lima, se você tem certeza que você é honesto, que você não tem culpa, que você não agiu dessa maneira, chega junto com a magistrada, conversa, explica, porque você deu linha no Brasil, você pode ser preso, mas lá fora não, né? Você tá na Grécia, você tá fora do país, né? É verdade? Vamos ver a matéria? Vamos ao doutor agora. Agora tá na hora do Dr. Yuri Sayone, excelente criminalista que tá nos atendendo nesse momento. Doutor, eu dei essa volta toda pra gente chegar no senhor já com mais base, pra já não começar sem entender corretamente o que pode estar acontecendo. Isso eu devo ter ouvido nós leigos aqui, é claro, nessa discussão toda. Agora, tecnicamente, o que cabe ao senhor nos explicar, de acordo com o que o senhor viu da operação ou do mandato de prisão, principalmente? Doutor, um prazer muito grande te receber aqui, viu? Muito obrigado por nos atender. Muito obrigado, boa tarde, Joel, e aos espectadores. Joel, eu tive a oportunidade de revisar a decisão que decretou a prisão do Gustavo Lima, e, sinceramente, eu ainda tenho muitas dúvidas sobre se essa decisão é correta e se a prisão foi muito bem decretada. Eu vou justamente colocar, pincelar os pontos que vocês trouxeram agora na reportagem, porque justamente são os pontos que fundamentam, justificam a prisão do cantor Gustavo Lima. Eu vou começar de trás para frente, com o ponto da rota do avião. Bom, existe um crime no Código Penal brasileiro chamado favorecimento pessoal. Ou seja, quando você sabe que alguém vai ser alvo da justiça, você dá guarida a essa pessoa para que ela se furte de uma ação da justiça. Vamos lembrar que essa viagem, conforme consta dos autos, ela se iniciou antes da prisão da Deolane e dos demais investigados, ou seja, antes da operação. Então, quando eles saem do Brasil, ninguém tem ideia de que potencialmente haveriam prisões decretadas. Acontece que, no curso dessa viagem, se descobre que há mandados de prisão expedidos. Só que esses mandados, eles só possuem validade no Brasil. Eles não tinham ainda sido incluídos na lista da difusão vermelha da Interpol, que faz com que esses mandados possam ser cumpridos em qualquer lugar do mundo. Então, o fato de o Gustavo Lima ter dado carona, que ele estivesse dentro do avião, que ele tivesse pedido para que o piloto dele fizesse um desvio de rota, isso não traz nenhuma consequência para permitir que ele furtasse aquelas pessoas de serem presas. Porque ele não é um funcionário público e ele não tem obrigação de entregar aquelas pessoas à prisão. Tá, mas se eu tenho um amigo aqui, o cara saiu mandado de prisão contra ele. Eu tenho conhecimento desse mandado de prisão. Eu falo, pô, entra no carro aqui que eu vou te levar para tal lugar. Vamos lá, eu te deixo lá em tal lugar. Eu não estou contribuindo com a fuga dele? Eu estou questionando isso para entender melhor. No Brasil, sim, porque esse mandado pode ser cumprido. Esse mandado não poderia ser cumprido na Grécia. Entendi. Na época da viagem. Entendi. Então, tanto faz ele rodar... Então, não havia uma ação. Então, tanto faz ele rodar em qualquer lugar fora do Brasil, já que o mandado não seria cumprido mesmo, ele pode ir para a ilha Canária, Portugal, Espanha. Só que a juíza, quando viu isso, quando viu essa rota, falou, pô, ele está ajudando o cara. Aí foi atrás de outros elementos. E esses outros elementos que fazem parte do pedido de prisão? Ou só existe esse elemento central no pedido de prisão, de acordo com o que o senhor viu? Existem outros elementos relacionados ao que ela chamou de envolvimento patrimonial do Gustavo Lima com os sócios da Vaidebet e outros investigados. E, como bem colocado aqui pela reportagem, o Gustavo Lima comprou uma participação na Vaidebet e também transacionou veículos de luxo. O que não está claro na decisão é como isso caracterizaria a lavagem de dinheiro. Existe movimentação de empresa do Gustavo Lima para a Vaidebet ou para os sócios da Vaidebet que, inclusive, não estão contextualizadas se dentro do contexto da compra da participação societária. Daí, para que a gente tenha a caracterização da lavagem de dinheiro, a gente precisa provar duas coisas no mínimo. A primeira, que a origem do dinheiro vem de uma atividade criminosa. Sim. Segundo, que tem alguém querendo esconder esse dinheiro ou querendo fazer com que esse dinheiro se reapresente no sistema financeiro como sendo de uma outra atividade ilícita. Não tem essa informação na ação. E, veja, se é uma decisão que decreta a prisão, ela tinha que estar muito bem explicada na decisão. Se estamos tendo dificuldade para entender, nesse momento, é porque a decisão está errada. No mínimo, por falta de fundamentação. E digo mais, Joel. A juíza mandou bloquear todo o patrimônio do Gustavo Lima. Nossa Senhora. E, claramente, o patrimônio do Gustavo Lima não tem relação com esse investimento que ele fez ou com a relação pessoal que ele tinha com essas outras pessoas. Então, claramente, tem um exagero na decisão. Entendi. Agora, cabe a ele se entregar ou a polícia cumprir o mandato de prisão e explicar tudo isso que o senhor está dizendo. Fundamentar tudo isso, assim como a equipe de defesa dele já deve estar preparando. Há uma possibilidade dele estar fora do país e tal. E não é de se estranhar esse tipo de coisa. A gente sabe muito bem, principalmente quando envolve-se pessoas famosas. Normalmente, você vê esse tipo de comportamento. E aí, depois, cabe ao investigado desconstruir as coisas que estão sendo imputadas, muitas das vezes, de forma errônea. Vamos acompanhar a evolução, se atendo sempre aos fatos. Agora, o Garrafa tem uma informação de momento aqui, ô, doutor, envolvendo o Gustavo e outros investigados. Em relação a isso que o senhor disse aí, a Interpol, aquele alerta vermelho, né? Me parece que todos já estão na Interpol, não é, ô, Garrafa? Isso, ele coloca aqui aqueles que... Aqueles, pelo menos, que já estavam foragidos da última operação. E aqui eu posso falar porque também já está em prisão preventiva no Brasil. E ela coloca, determina a difusão vermelha, mandados de prisão para Raíssa Ferreira Santana Rocha, Tiago Lima Rocha, José André da Rocha Neto, que é justamente o da Vaidebet, que estava com o Gustavo Lima, Aisla Sabrina Truta Henriques Rocha, que é a esposa do dono da Vaidebet, e Edson Antônio Lenz e Filho, eles todos agora constam na difusão vermelha da Interpol. Joel? Tá. Ó, tem uma matéria aqui que eu acho que vale a pena rolar, rodar agora. Já são 5h21. Acho que a discussão, ela foi extremamente salutar, foi pertinente pra caramba, do início do jornal até agora, acionando os nossos competentes profissionais, inclusive o doutor Yuri Sayone, trazendo clareza ao assunto e mostrando que há falhas, falhas importantes nesse pedido de prisão que foi expedido pela justiça lá de Pernambuco. Aí agora cabe ao Gustavo Lima usar da sua defesa, usar, porque ele disse que ele é inocente, não aconteceu isso, não aconteceu nada. Então cabe a ir aí ao Gustavo Lima. Agora, se ele tá lá na Grécia, como diz aí a reportagem lá, não pode, não tem nada contra, pode ser preso no Brasil, vai lá, agora dizer que deu uma carona pro Cabo, eu vou dizer uma coisa, respeito muito os senhores advogados, mas o advogado, a obrigação é defender. E o juiz vai ouvir, vai ouvir o magistrado aí, vai ouvir as duas partes. Gustavo Lima, o que eu tenho que dizer a você é o seguinte, se você não é culpado, se você tem certeza que você não é culpado, é só você marcar e colocar a cara mineira aqui no Brasil, o bicho perante a magistrado e falar. É mais ou menos isso, né? É isso daí!